Está no ar o Conexão Itajubá, informação com responsabilidade. A cidade se encontra aqui. Apresentação, Otávio Escofano. E vamos agora a nossa conversa com o maestro Amauriviera, pai e avô do Canto Coral, que está aqui de Itajubá e região, e está acompanhado do também maestro Francis Padilha, que veio do Rio Grande do Sul e veio de Porto Alegre para participar desse que é considerado a maior oficina de canto coral do Brasil. Maestro Amauriviera, bom dia, um grande prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Otávio, bom dia aos ouvintes da Panorama, prazer enorme estar aqui com vocês de novo para a gente falar da cultura de Itajubá. É isso aí. Francis, bom dia, um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa. Bem-vindo a Itajubá. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Prazer é todo meu, Otávio. A cidade é linda, estou apaixonado. Estou quase virando um, como é que se diz? Itajubense? Itajubense. Ah, beleza. Bom, aqui da Torre da Panorama, realmente a cidade é maravilhosa, né? A gente estava vindo para cá e eu falei para ele, olha, lá da Panorama você vai ter uma noção do tamanho de Itajubá, da cidade, da beleza, onde se localiza Itajubá, né? Incrustada na Serra da Mantiqueira, né? É muito bonito, né? É, Amaury, vigésimo quarto laboratório coral em pleno andamento. Em pleno andamento. Então a gente já está lá com grande parte das músicas lidas, tá? Cantores de várias partes do país conosco aqui, maestros, convidados do Brasil, tem gente de fora também que mora no Brasil, mas nós temos um argentino, temos um uruguaio, né? E temos o Francis, importamos o Francis do Rio Grande do Sul também para estar aqui. É o preparador vocal, toda a parte técnica, né? A saúde vocal dos nossos cantores, é o Francis que está cuidando, né? E também dando dicas no desenvolvimento dos ensaios e tudo mais, como cantar, como cuidar daquele detalhezinho da música, né? Exatamente. Aliás, Amaury, eu queria até que você passasse para o Francis já a bola. O Francis é uma coisa, assim, que me deixa muito curioso e que muitas pessoas não têm, às vezes, conhecimento. Quando vem um cantor se apresentando, pensa que é fácil, né? Aí vai para o karaokê, né? Pensa que canta igual, tenta imitar e não sabe que por trás daquela voz bonita tem todo um preparo necessário para que ela fique bonita. E se conserve bonita, porque, às vezes, numa turnê, o cantor, sei lá, durante um mês, ele faz, em 30 dias, ele faz 60 apresentações, né? E haja voz para isso tudo, né? É verdade. A gente tem que ter uma preparação, um conhecimento muito grande de como usar a voz de maneira correta para, justamente, ter saúde vocal durante todo esse período, né? De, se acaso acontecer alguma coisa, saber o que fazer para usar ela corretamente e não ficar sem voz. Existe esse fato, né? As pessoas, o leigo, às vezes, não atina para isso. Atina, às vezes, quando vai a um jogo de futebol, torce muito pelo seu time e sai sem a voz. É verdade. Totalmente afônico. Então, grita, se aborrece, a voz desaparece. Qual o segredo para a pessoa conseguir manter a sua voz sempre limpa, sempre boa, sempre bem? Olha, são muitas coisas, mas, assim, que eu posso dizer duas importantíssimas. A primeira é a saúde física, né? Uma boa alimentação, hidratar o corpo. E a segunda é aprender a respirar, porque a gente acha que sabe, mas não sabe, não. Ah, é? Não, tem que aprender a respirar de maneira correta, né? Que músculos a gente vai utilizar, porque daí a gente acaba pondo muita pressão nos músculos aqui do pescoço, enfim. E a gente tem que usar o nosso tórax aqui, a parte abdominal, costas. Então, tem bastante trabalho, tem que fazer de conhecimento do corpo. É por isso que, às vezes, você vê aqueles cantores de ópera, o cara bota as mãos, assim, debaixo do peito, né? E segura ali, solta aquelas notas que não tem mais fim. É isso por aí? Também, também, também. Não, porque você já reparou? Cantores, os grandes barítomos têm um peitoral, que é uma coisa assim, os tenores também têm uma caixa toráxica impressionante, né? É verdade, mas tem gente magrinha aí com vozeirão também. Vozeirão, né? É só saber usar. E aí, como é que está sendo a sua vinda de Porto Alegre para cá? Está gostando? Está curtindo o laboratório? É a primeira vez que você vem para cá? Primeira vez que eu venho, estou adorando, adorei, assim, fiquei muito honrado com o convite do Amaury. E, assim, disse para ele que eu adorei vir também, porque eu estou fugindo do frio, né? Sim. Lá está muito frio, invernão, assim, bravo, pegando, forte. E aí, vim para cá, me disseram que já está frio também, trouxe pelusão de lã. Por enquanto, está tudo tranquilo. Está passando, né, Amaury? Estou curtindo o verão aí. É, mas é engraçado que nós estamos em pleno inverno e a temperatura está alta, né, Amaury? É, eu tive sorte, tive sorte. Pois é. Ô, Amaury, o laboratório encerra essa semana, é uma semana de trabalho. São quantas horas por dia de trabalho lá, Amaury? Olha, de manhã, de tarde, de noite e algumas vezes de madrugada também. Também, né? Então, na verdade, são 12 horas, 12 a 14 horas por dia de trabalho, assim, com a voz, né? Inclusive, o Francis ontem fez uma coisa muito legal, tá? No final das atividades da noite, que foram até 10 horas da noite ontem, ele fez um desaquecimento vocal, tá? Que é uma coisa você aquecer a sua voz, tá certo? Depois, é igual o atleta, né? Quando você vê jogos de vôlei, de profissionais, a hora que acaba o jogo, normalmente eles fazem um trabalho de relaxamento, porque, tá trabalhando com musculatura, né? Quando você fala de voz, às vezes as pessoas acham que é uma caixinha que tem ali dentro e que soa, né? Na verdade, são músculos que tem ali dentro, como músculos que você usa pra natação, pra futebol e tudo mais, e que há necessidade de ter um cuidado enorme com eles, né? Para que eles funcionem muito bem no dia seguinte. Então, você tem que cuidar do aquecimento e do desaquecimento. Então, ontem ele fez todo um processo de relaxamento, foi muito bacana. Então, dizendo o laboratório coral, a gente passa uma semana, não sabe, chega a turma aqui, eu sempre digo isso, que eles não sabem o que vão cantar, os regentes trazem todo o material, as músicas, e na segunda-feira eles começam a aprender aquelas músicas de uma forma coral, né? Com várias rosas, sopranos, contraltos, tenores e baixos, né? E as músicas vão saindo, vão fluindo, né? E depois vem um maluco da Argentina também chamado Reinaldo Puebla, que você conhece muito bem, que coloca a linguagem do corpo também, porque o corpo também diz muita coisa, né? O corpo também canta, né? Eu sempre digo que o Marcos Leite é que dizia que ele tem certeza absoluta que em determinados momentos o dedão do pé dá um si bemol, né? Então, o corpo todo canta, e com isso você vai criando um espetáculo, olha que bacana, ao longo da semana a gente cria um espetáculo único, é a única vez que a gente vai apresentar espetáculo. Que vai ser no? No sábado. Sábado. E o ano que vem serão outros profissionais, serão outros cantores, e consequentemente a gente terá um outro espetáculo. Então, aqueles que quiserem assistir um espetáculo único nas férias, estão aqui em Itajubá, estão passeando ou estão descansando aqui em Itajubá, né? Os moradores da nossa cidade, todos aqueles que quiserem assistir um espetáculo muito bonito, que vão assistir uma única vez, nunca mais vão ter oportunidade de assistir, estão convidados para irem na Faculdade de Medicina, nesse sábado, às 20 horas, para assistir o concerto de encerramento do 24º Laboratório Coral de Itajubá. Beleza, Mauri. Valeu, parabéns por mais essa edição do Laboratório, que vai ser sucesso com certeza. Beleza, Francis, muito obrigado por sua vinda aqui ao nosso programa, foi um grande prazer te conhecer, e, como você já disse, estão todos convidados, nesse sábado, às 20 horas, no Teatro Albert Sabin, da Faculdade de Medicina, show de encerramento dessa 24ª edição do Laboratório Coral. É, exatamente. Eu gostaria de agradecer algumas pessoas, pode ser? Claro. Eu queria agradecer à Prefeitura Municipal, que a gente tem o apoio do Sr. Prefeito Municipal esse ano, através de convênio com a nossa universidade. agradecer ao Kleber Lincoln Gomes, né, o nosso anfitrião lá na Faculdade de Medicina. Agradecer às nossas fundações de apoio, a FATEP, a Fundação Teodomir Santiago e a FUPAI, pelo apoio também. Agradecer a esses profissionais maravilhosos que estão conosco lá, o Francis, o Puebla, o Edu Fernandes, da Unifesp, o Zeca Rodrigues, do Rio de Janeiro, né, enfim, todos aqueles que vieram e acreditaram no Laboratório Coral mais uma vez, para fazer da nossa cidade uma cidade cada vez mais coral. Muito obrigado. Ok, Amaury, valeu, valeu, Francis, muito obrigado. Eu conversei aqui com o maestro Amaury Vieira e com o maestro Francis Padilha, presentes e atuantes no 24º Laboratório Coral de Itajubá, que se encerra neste sábado com um show, às 8 horas da noite, no Teatro Albert Sede. E o Conexão Itajubá encerra agora, espero que você tenha gostado do nosso programa, obrigado pela audiência.